Olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks. E hoje nós vamos fazer o teste de jogos do smartphone LG L70, da LG. Ele faz parte da linha L3, recém lançada pela LG. Aqui vocês estão vendo um experimento. Hoje nós estamos fazendo a gravação sem nenhum tipo de luz, a não ser a do próprio aparelho. E por que a gente está fazendo isso? Recebemos algumas reclamações relacionadas ao reflexo do aparelho durante o teste de jogos. Então isso acaba dificultando de vocês verem os detalhes. Por isso resolvemos fazer esse teste. Então depois não deixem de dizer o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. E caso vocês tenham gostado, nós faremos os próximos testes de jogos dessa mesma forma. E caso não tenham gostado, a gente volta ao formato anterior com iluminação, mas aparecendo um pouco dos reflexos na hora dos testes. Aqui vocês estão vendo que o Subway Surfer está rodando muito bem no L70. Ele está com uma boa fluidez, está bastante rápido aqui, conforme a gente pode ver. Agora nós vamos ver o jogo da Edge Trigger, a primeira versão no caso. Aqui a gente já consegue ver, ter uma noção melhor de como funciona esses jogos com a tela de 4,5 polegadas do L70. Então notem que tem um bom espaço aqui. E isso é importante porque vocês utilizam a própria tela para controlar os movimentos, o tiro, enfim. É legal que os gráficos estão muito bons, ele está com um bom frame rate também. Aqui vocês podem ver que o jogo é bastante fluido. Então aqui lembrando que a tela do L70 possui 4,5 polegadas e resolução de 800x480 pixels. É uma tela LCD com painel IPS. A LG utilizou o painel IPS em toda a linha L3. O que é algo muito bom porque é uma tecnologia superior ao TFT. Esse tipo de tela tem um ângulo de visão melhor, uma qualidade também maior. Aqui mais uma tela do jogo da Edge Trigger. E aí Aqui mais uma tela do jogo da interesse. Agora nós vamos testar o jogo Dead Trigger 2, tem gráficos bastante bonitos, mas bem pesados. É um jogo muito bom também, e aqui estamos com uma alergia de zumbis para enfrentar. Agora nós vamos testar o jogo de zumbis para enfrentar. Agora nós vamos testar o jogo de zumbis para enfrentar. Vamos testar o jogo de zumbis para enfrentar. Vamos testar o jogo de zumbis para enfrentar. Agora nós vamos ver o jogo Six Guns. É um jogo em terceira pessoa com tema de velho oeste. Aqui falando um pouquinho do hardware do L70, ele vem com um chipset Snapdragon 200, que é formado por um processador dual-core de 1,2 GHz e uma GPU gráfica Adreno 302. é um bom conjunto, não é um excelente conjunto, mas para um hardware intermediário é um conjunto muito bom. aqui a gente viu que a performance tem sido muito boa nos jogos que a gente tem testado até agora. e a gente vê que os gráficos estão rodando muito bem também. e a gente vê que os gráficos estão rodando muito bem. E a gente vê que os gráficos estão rodando muito. E a gente vê que os gráficos estão rodando muito antes. Gostei também, mas com quem está e pra você. E a gente vê que os gráficos estão rodando muito. O que é isso? Então está aqui o jogo Six Guns rodando no LG L70. Agora nós vamos ver o jogo GT Racing 2 e ele está na qualidade balanceada de gráficos, então não está com o nível gráfico máximo. Vamos ver se ele tem todas as câmeras, incluindo a interna. Infelizmente ele não possui a câmera interna, a gente está alternando entre as câmeras. Não tem a câmera que mostra o cockpit e o volante, que é a câmera que dá a maior imersão. Porém, o gráfico dele aqui está muito bonito, está bem bacana. O jogo está rodando muito bem, está bem rápido mesmo. Aqui uma crítica em relação ao L70 é a capacidade de armazenamento interno. Ele possui 4 GB de memória interna, porém somente 1 GB e meio disponíveis para a instalação de apps, jogos, músicas, vídeos e demais arquivos. Então só tem 1 GB e meio disponível para o usuário e isso acaba limitando muito a capacidade de instalação de aplicativos, principalmente jogos. Então aqui para poder instalar o GT Racing 2, eu tive que desinstalar um monte de apps. Então como eu estava falando para vocês, com a memória de 1 GB e meio fica bastante limitada a instalação de apps. E jogos de corrida como o Asphalt 7 e o Asphalt 8, eu não consegui instalar justamente pela falta de memória interna. São jogos que eu tenho certeza que rodariam no L70 e até com uma qualidade boa, porque o GT Racing 2 é um game pesado, mas que vocês estão vendo que está rodando muito bem. Mas aí por causa dessa capacidade limitada de memória, eu não consigo instalá-los. Isso acaba sendo um ponto negativo desse aparelho. E algo curioso é que existe a opção de você mover os aplicativos para o cartão de memória no L70, ele te dá a opção, só que ao clicar nela você não consegue movê-los, eles continuam na memória principal. Então não sei se é algum erro de configuração, se é algum problema no aparelho, mas enfim, ele tem a opção, mas ela simplesmente não funciona. Então não consegui mover os aplicativos que dão a opção de mover para o cartão de memória, eu não consegui mover nenhum. Testei dois cartões de memória diferentes, mas ambos se comportaram da mesma forma. E aí você fica dependendo apenas dos 1 GB e meio. Para apps comuns, é uma capacidade mais do que satisfatória, porque você consegue instalar muita coisa com o GB e meio. O problema são justamente os jogos que estão ficando cada vez maiores e mais pesados. O GT Racing, por exemplo, ocupa 950 MB e o Asphalt 7 1.1 GB, o Asphalt 8 e até mais, ele ocupa mais de 1,2 GB. Então é para ficar um pouco decepcionado, porque acreditamos que o L70 conseguiria sim rodar os jogos com uma boa qualidade, mas infelizmente não deu para testar justamente por causa da falta de memória. E no caso do Asphalt 7 e 8, eu cheguei a desinstalar vários aplicativos, até mesmo o Gmail, o YouTube, o Google Plus. Eu desinstalei todos eles para poder liberar espaço, para ver se conseguia pelo menos rodar os jogos para fazer um teste, mas infelizmente acabou não dando certo. E agora eu vou rodar o GT Racing 2 com o nível máximo de gráficos para a gente ver como fica. E aqui, enquanto isso, eu vou falando a conclusão para vocês. Como vocês puderam ver, o L70, ele rodou muito bem a maioria dos jogos, mesmo não tendo hardware de ponta, a combinação de CPU, GPU e memória RAM foram mais que o suficiente para rodar bem a maioria dos jogos, até mesmo os pesados. Infelizmente, o único ponto fraco é em relação à quantidade de armazenamento interno. Isso acabou impedindo que instalássemos jogos como o Asphalt 7 e o Asphalt 8, que ocupam mais de 1 GB de espaço interno. Então esse é o único detalhe negativo do L70. Mas, em relação à performance, ele está mandando muito bem aqui, mesmo com o nível máximo de gráficos, o GT Racing 2 está rodando muito bem. Então o processador dual-core de 1,2 GHz, a GPU gráfica Adreno 302 e a memória RAM de 1 GB conseguiram mandar muito bem na maioria dos games. E a LG só ficou devendo o mesmo em um maior espaço interno. Então se vocês gostam de jogos casuais, não ligam muito para jogos pesados, podem comprar o L70 sem medo, lembrando da relação custo-benefício. Mas se você gosta muito de instalar jogos pesados, jogos de corrida principalmente, ou jogos de aventura mais elaborados, então fica um pouco complicado você comprar o L70, justamente por não ter espaço de armazenamento interno para eles. E pessoal, não deixem de dizer o que acharam desse modo de filmagem com as luzes totalmente desligadas. Digam depois se vocês gostaram, comentem sobre isso, para a gente saber se os próximos vídeos de teste de jogos a gente vai continuar fazendo dessa forma, ou se vai passar a utilizar o método antigo com as luzes acesas. E é isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favoritem também esse vídeo, ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo. Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho